De hoje em dia, de ontem Vou sofrer com um fim de paixão Só em saber que você me deixou na solidão De hoje em dia, de ontem Vou sofrer com um fim de paixão Só em saber que você me deixou na solidão E teus pais não queriam Pra mim você promessa E proibir o atal Que nas ruas nós vamos encontrar E teus pais não queriam Pra mim você promessa E proibir o atal Que nas ruas nós vamos encontrar Me transferiram Para um fim de ando além Aonde você É o dia começado Me transferiram Para um fim de ando além Aonde você Não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim E nasci na boca Eu desceu Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim E nasci na boca Eu desceu Não vai embora Não me vai chorar Não vai embora Não me vai chorar O tempo se passou Nós não podemos não dançar O tempo se passou Mas não podemos não dançar Se tu não queres mais viver comigo Vá embora Não espere por mais nada Vá embora Vá embora Eu não quero que ninguém Viva comigo Eu não quero que ninguém Se eu nunca encontrar Eu burro amor Eu viveria eternamente E com a saudade Se tu não queres mais viver comigo Vá embora Não espere por mais nada Não espere por mais nada Vá embora Não espere por mais nada Vá embora Vá embora Eu não quero que ninguém Viva comigo Ou piedade Se eu nunca encontrar Não por amor Eu viveria eternamente E com a saudade Eu não posso obrigar Eu não quero que ninguém Vá embora Deixar o outro É que ainda é seu coração Se eu nunca encontrar Um burro amor Eu viveria eternamente E com a paixão Vá 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 Vá